Uma carga elétrica de intensidade Q igual a 10 microcoulombs, então Qzão, 10 microcoulombs, é importante lembrar que micro é a mesma coisa que 10 a menos 6, então é 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, no vácuo gera um campo elétrico em dois pontos, então ela influencia no ponto A e no ponto B, conforme figura acima. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é K.O. 9 vezes 10 a 9, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carguinha Qzinho de 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, atenção para a pergunta do ponto B para o ponto A, é em milijoules, ele quer a resposta em milijoules, lembrando que mili é 10 a menos 3. Vamos lá. O que você tinha que lembrar? Qual que era a sacada dessa questão? diferença de potencial, VBA, que é os pontos que nós queremos, é igual ao trabalho, BA, sobre a carguinha que você vai levar do ponto B até A. Então, manda essa carguinha multiplicando, teremos que trabalho é igual a Q vezes VBA, e aí nós temos então que trabalho é igual a Q que multiplica VB menos VA, porque diferença de potencial é o potencial que você está menos o potencial que você vai. Bom, o valor da carguinha é 2 vezes 10 a menos 6, porém, temos que calcular os valores dos potenciais VB e VA. Calculei eles aqui separadamente. VB é igual a KQ sobre D, B, DB no caso, K é 9 vezes 10 a 9, o Qzão, que é a carga influenciadora nos pontos, é a carga criadora do potencial nos pontos, 10 vezes 10 a menos 6, e a distância DB já está em metros, está certinho, 1 metro, então dividido por 1. Então, VB é 9 vezes 10 a 4 volts. Já substituí aqui. Bom, não sei se você percebeu, mas eu dobro a distância para o A. Se eu dobro a distância, se a distância vai dobrar, o meu potencial tem que cair pela metade. Então, o potencial de A já é 4,5. Quem teve essa sacada não precisava calcular, mas eu calculei por via das dúvidas, porque eu não sei se você teria essa percepção. Então, K, 9 vezes 10 a 9, o Q, 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 2, 4,5 vezes 10 a 4. Substituí aqui. Fiz 9 vezes 10 a 4 menos 4,5 vezes 10 a 4, dá 4,5 vezes 10 a 4, que multiplica o Qzinho, que é 2 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa multiplicação, encontro 2 vezes 10 a menos 9. Desculpa. 9 vezes 10 a menos 2. Porém, ele quer vezes 10 a menos 3. Então, isso vira 90 vezes 10 a menos 3, que significa 90 milijoules. Então, a nossa resposta é a letra A. Bom, espero que você tenha entendido essa questão. Se tiver algum exercício que você queria a resolução, manda para mim nos comentários, manda por e-mail, eu vou ter o prazer de responder, postar no canal para você assistir. Valeu!